Fala galera, faleu, lons, sejam todos muito bem-vindos a um vídeo, galera. Bom, nesse vídeo aqui, vou estar trazendo pra vocês Godzilla Simulator. É, é, eu não tô entendendo muito bem o que que tá acontecendo nesse jogo aqui. Nada, ele apareceu aqui nos populares do Roblox. Também, me desculpe se eu tô com uma voz, meu, bosta, que eu acabei de acordar e minha voz tá uma bosta, mas, mas, tudo bem, né, tudo bem. Pelo que eu entendi nesse jogo aqui, eu sou um Godzilla. Ah, isso é óbvio, né, o nome de Godzilla Godzilla Simulator tem que ser um Godzilla. Tudo bem, como é que funciona o jogo? Você vai poder criar seu Godzilla, ou vai pegar, como já viu do jogo mesmo, ou você cria pra você editar, né, criar o seu Godzilla. Só vir aqui em Edit Monster, vai ter como você botar, tipo, outras cabeças, outros, outros corpos também, mas tem como fazer muita coisa aqui. Vai também ter como ajeitar as suas pernas, só que eu não vou, eu vou deixar como já tava mesmo, que eu tava preferindo daquela, daquela forma lá. Que eu acho, pelo menos, que combina mais com o personagem, né. Ele é meu magrelo, cadê? Eu uso esse aqui, ó, que tem uns 12 espinhos, deixa eu ver, acho aqui pra vocês verem. Aqui, ó, esse aqui, ó, não sei se esse aqui tá, mas, enfim, agora é esse aqui que eu vou usar. Ok, mano, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que apertar com o botão esquerdo do meu mouse, atacar essas coisinhas, ó. Tô atacando uma árvore, eu vou ganhando pontos que eu acho que é um XP, ó. Eu ataquei, matei essa árvore e eu consegui um pouquinho de XP aqui, ó. Essa barrinha amarela que tá bem aqui. Também tem como atacar os carros, ó. Ih, corre, corre, bergui. Os ganchos que você vêem atrás de mim, é não, não. Trolei. Não façam isso não, mano, ele é muita pouca vergonha com o cara. Coitado, cara, ele é matar, ele tá todo feliz ou trolei ele. Enfim, assim que é a vida, né, mano? Assim que é a vida. Ok, como eu ia dizer, não tem como você atacar esses carros, olha. Só vim cá clicando aqui, isso é uma deles e você vai conseguir matar esses carros também. Não matar, destruir, né? Como é que é só matar um carro? Não tem como matar um carro. Deixa eu ver se eu consigo atacar essa casa aqui, ó. Como é que é muito grande? Olha o meu tamanho comparado ao da casa, mano. Não, eu não consigo atacar essas casas aqui, não sei porquê. Por enquanto, é só esses banquinhos, essas árvores, esses carros que eu consigo. Caraca, eu tô forte, hein? Porque aqui no banco eu consegui um hit. Pra não... Bora build por aqui, velho. Ó, esse aqui é o meu tamanho. Eu tô com size 3 e conforme o nosso tamanho aumenta, que é o size, você pode atacar essas coisas, ó. Tipo essa árvore aqui, eu não consigo porque essa é muito grande. Mas, tem como atacar. Deixa eu ver se agora eu consigo atacar essas casinhas. Dá um size 2, eu acho. E agora vamos ver se eu consigo matar ela, atacar, né? Ainda é muito grande, cara. Então, por enquanto, é só ficar atacando esses banquinhos e esses carros aqui, ó. Toma. 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 Dois mil anos depois. Deixa eu pular daqui, mano. Deixa eu tentar pular daqui. Uh! Nada. Você sabe que eu ia acabar morrendo, mas não, não tem nada aqui. Vou atacar essa árvore aqui também, mano. O jogo aqui é basicamente isso. Mas também tem como você fazer PVP. Vou tentar enfrentar aquele carinha ali, agora não tá correndo na tela de mim. Vou correr. Vamos ver se eu consigo atacar essa casa aqui, olha. Acho que não, né? Vamos ver. Caraca, né? Parece... Nossa, corre, Beg. Corre. Tem um macaco correndo atrás de mim. Ah, não. Vou tocar a música. Vou tocar a música. Lá vem o homem macaco correndo atrás de mim. O homem macaco que não tem alma e nem coração. Brindando com o lago querendo me pegar. Aí, cara, eu não desistiu. Viu? Toma, seu noob. Eu sou bem melhor que você. Toma, toma. Ah, tá. Caramba, mano. Olha o tamanho desse cara aqui. Mas não tem porque ele ficou pra ficar desse tamanho. Meu Deus do céu, cara. Ele tá muito grande. Vou tentar atacar essa casa pra ver se eu consigo, olha. Ah, não. É muito grande. O que acontece? Vou tentar também deixar o melhor. Upgrade stats. Se você já tem alguma coisa. Não. Não consigo por quê? Hum, não sei, cara. Aí, tá falando que eu tenho três pontos. Não sei o que é isso. Ah, também tem o shopping. Vou clicar aqui no shopping. Hum, que tem coisa pra eu comprar. Sabia, não? Então, essas coisas aqui são tipo a moeda do jogo, né? Menos MP. Eu consigo. Menos 20 de MP, né? Custa 20 de MP isso aqui. Vou conseguir essa cabeça aqui, mano. Bom saber. Ó, essa aqui eu tô na área de cabeças. Tem várias cabeças aqui, ó. É basicamente a mesma cabeça de jogo, só que... Tipo, melhorado, digamos assim. É. É basicamente isso. É a mesma coisa, só que um pouco melhorado. Fechar aqui o shopping. E também lembrando, se você quer jogar esse jogo aqui, o link dele vai ter na descrição, ok? Vou até atacar esse carro aqui agora. O jogo aqui é basicamente que nem os outros. Só que o melhor dele aqui, comparado aos outros, é que eles podem se movimentar mais e tem que andar sobre o mapa, né? Tipo, explorar. Os outros não, só ficar parado clicando. E também tem PRP aqui. Só que eu não tô fazendo muito PRP porque eu sou muito fraco aqui ainda, cara. Fala um A pra você ver. Fala um A. A. Toma. Vamos vir aqui pra cidade pra ver se eu consigo bater em alguma casa agora, hein? Vamos tentar bater nessa casa aqui, ó. Tá bem aqui na minha frente. Tudo bem, vamos ver se eu consigo atacar essa casa aqui, ó. Toma. Ah. Não dá ainda. Deixa eu ver se eu consigo atacar essa. Ah, essa aqui dá. Aquela... É, aquela não dava, né? Diz que dá. Nossa, eu tô atacando as duas ao mesmo tempo. Aí sim, cara. Se eu não matar uma, eu vou matar todas. E aí, eu consegui matar... Destruir uma já. Destruí as duas e já tô com 6 e 5. Agora tá vindo mais um macaco pra cima de manhã. E aí, toma essa só. Seu... Seu homem macaco. Sai daqui. Ah, não. Ele tá vindo. Ele... Ele escutou eu xingando ele. Não, sai daqui. Pelo amor de Deus, eu tenho família. Mas, bom, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, e seu like, que isso me ajuda demais, mano. Porque tem muita pessoa também que gosta do vídeo, comenta até like, mas não dá like. E agora com o YouTube bugado, tá mais difícil ainda de dar like, mano. O que você pode fazer? Você pode dar like, recarrega a sua página e vê se o like tá lá. Porque o YouTube, às vezes, ele tira por causa de bug. Também não se esqueça de se inscrever no canal se você é novo por aqui. Também ativar as notificações pra se não perder mais nenhum vídeo, ok, mano? Já chegou aqui. Muito obrigado. E como sempre, valeu. Falou o vídeo, galera. Fue! E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho